Começou a tradicional campanha do Papai Noel dos Correios. Aqui em Brasília, uma das escolas selecionadas pelo programa recebeu o Papai Noel e recolheu as cartinhas que aguardam com muita esperança que seus pedidos sejam realizados. Confira aí. Enzo, de 9 anos, não tem a menor dúvida. Além de existir, Papai Noel é um cara muito legal. O Papai Noel, para mim, é um cara muito massa, é um cara muito legal para mim. E as crianças, parece que eu também acho que elas gostam do Papai Noel. O Papai Noel, ela traz alegria, traz felicidade. Não tem os pequenininhos? Os pequenininhos nem sabem que ele vai dar, pensam que ele não vai dar, mas ele vai dar. Ele vai estar lá presente com você. A Maria Luísa, de 7 anos, tem na ponta da língua as razões para ganhar um presente do Papai Noel. Meu sonho é ver o Papai Noel. E eu amo ver Papai Noel, presentes, árvores de Natal, enfeites. A Maria Luísa, o Enzo e todos os 435 alunos dessa escola classe de Santa Maria, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, tiveram os pedidos atendidos pelo Papai Noel dos Correios. Quando a gente descobriu que a gente foi selecionado pela própria Secretaria de Educação, a gente ficou maravilhado, vibramos. E aí a gente tentou passar essa emoção para as crianças. E está aí, eles estão muito empolgados e a gente está muito feliz de estar participando desse projeto. Podem participar da campanha crianças de até 10 anos de idade. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. O texto da cartinha não deve trazer nenhuma informação pessoal da criança. Mas os pequenos podem caprichar nos desenhos, na hora de dizer o que querem ganhar. Criada há 34 anos, a campanha Papai Noel dos Correios já atendeu 6 milhões e 300 mil cartinhas. No ano passado, foram atendidas 187 mil cartinhas em todo o país. E para este ano, já estão disponíveis para adoção nas agências dos Correios ou no blog da campanha 96 mil cartinhas. Uma campanha que já é a cara do Brasil, é uma campanha que é a cara das crianças e que eles esperam por esse momento. Então, para nós, é motivo de muita alegria mesmo poder novamente lançar a campanha do Papai Noel nos Correios. O Papai Noel para mim é um exemplo, um cara muito massa. É um exemplo de bondade, de amor, de carinho, um bocado de coisa. E aí, quando você pensa que ele não vai aparecer, ele vai e aparece? Ele vai e aparece. E eu não acho que é minha mãe, eu acho que é sempre ele. Porque, para mim, o Papai Noel é um... é demais. É um projeto incrível e emocionante. E a gente lembra que quem quiser adotar uma cartinha, pode acessar o site do Papai Noel dos Correios, que aparece aí na sua tela, e selecionar um sonho a ser realizado. A adoção é anônima e o processo de entrega dos presentes fica a cargo dos Correios.